O resultado do SISU, Sistema de Seleção Unificada, para o segundo semestre desse ano foi publicado no dia 6 de junho. Os candidatos selecionados na chamada regular devem fazer sua matrícula a partir do dia 10 até o dia 14 de junho. Para saber mais sobre isso e ficar então a par dos prazos, a gente entrevista o professor Jerônimo Tibucci, coordenador de planejamento acadêmico da UFSC. Jerônimo, então conta para nós quantas vagas a universidade ofereceu nessa seleção. Muito bem, essa seleção é a segunda edição do SISU 2016, então nós temos aí os cursos que tem oferta no meio do ano ou que tem dupla entrada. Nós temos aí um número de 1.616 vagas envolvendo esses cursos e que na realidade essa primeira chamada que nós chamamos, a gente chamamos às vezes comumente de listão do SISU, ela está acontecendo agora a confirmação de vaga. Então nós temos a confirmação de vaga hoje, sexta-feira, dia 10, dia 13 e dia 14 de junho a gente tem esse processo de confirmação. É um processo de confirmação simples, a entrega do envelope desse candidato para análise dos seus documentos nossos, dependendo da cota de sua escolha. Lembramos que a gente tem a cota L1, que diz respeito às pessoas com baixa renda, renda per capita familiar mensal menor que 1,5 salário mínimo, que é a cota L1. A cota L2, que é além da questão da baixa renda autodeclarado preto pardo indígena, a cota L3, que é somente escola pública e a cota L4, que é relacionada somente a autodeclarados preto pardo indígena. E por fim nós temos uma cota relacionada à acessibilidade, que é 5% do total de vagas de cada curso, essa cota se relaciona à acessibilidade, que é a cota A1. É importante salientar que todas essas cotas do SISU são cotas relacionadas à escola pública. Então o aluno precisa ter cursado todo o ensino médio em escola pública. Um outro detalhe importante é que nós temos também a ampla concorrência. 50% das vagas são destinadas à ampla concorrência e o restante é destinado ao sistema de cotas conforme prevê a Lei nº 12.711. Então nós estaremos recepcionando, lembrando que no primeiro semestre a gente preencheu 50% das vagas já nessa primeira chamada, que é o listão. E após esse processo nós temos um período curto para registrar essas vagas. Nós temos um período de dois, três dias para registrar dentro do SISU, porque nós já estamos no processo de inscrição da lista da espera, que começou dia 6 de junho e termina no dia 17 de junho a inscrição da lista da espera do SISU. Como é que funciona a lista da espera? A lista da espera ocorre naqueles que escolheram o curso em primeira opção. Então você escolhe o curso, escolhe a primeira e a segunda opção relacionada a cursos distintos. Se você é aprovado na primeira ou segunda, você aparece então nessa primeira lista que é o listão. Agora se na sua primeira opção você não foi aprovado, você pode então adentrar na lista da espera. Então o que pode ocorrer naturalmente? Que o candidato seja aprovado no seu curso de segunda opção, até confirme a vaga na UFSM, mas se inscreva na lista da espera por curso de primeira opção. Então a lista da espera é uma outra possibilidade, uma possibilidade bem ampla e democrática que o SISU proporciona. Então a lista da espera termina a inscrição no dia 17 e a partir do dia 23 de junho a gente começa a chamar através do sistema de chamada oral como a gente fez no SISU 2016-1. A gente chama essa lista da espera através de um sistema de chamada oral. Também é importante ressaltar que nós publicamos notícias, foi amplamente divulgado, que aqueles cursos que tiveram inscritos menor que o número de vagas ofertadas, nós vamos abrir um processo SISU remanescentes. Então esse processo SISU remanescentes está dirigido principalmente à medicina, nós vamos ter aí em torno de 48 ou 47 vagas para a medicina e os cursos de administração e ciências contábeis com uma vaga, cada um deles também, em um processo remanescente. Por quê? Porque tiveram inscritos remanescentes menor que o número de vagas ofertadas. Esse edital provavelmente vai sair entre hoje e segunda-feira, nós já vamos publicar esse edital de remanescentes. É importante salientar para os candidatos que eles precisam estar atentos à documentação solicitada. Nós temos na nossa página, tanto na página do FSM como na página do SISU FSM, esclarecidos esses documentos no termo de adesão e no edital publicado. Esse candidato precisa apresentar os documentos relacionados à sua cota, senão ele perde a vaga. Nós chamamos o próximo colocado. Então é muito importante que leiam com atenção edital, providenciem a documentação toda ao comparecer, tanto agora no listão que está acontecendo, quanto depois futuramente nas chamadas orais da lista de espera. O candidato esteja atento a essa sua documentação. A documentação socioeconômica, ela traz elementos importantes aí como com a comprovação de renda, contracheques, se for pessoa física, pessoa jurídica, pequeno empresário, também tem um rol de documentos que precisa apresentar. Produtor rural também tem um rol específico de documentos. Tudo isso muito bem elencado, tanto no edital quanto no próprio termo de adesão. Ou seja, o candidato, desde que ele abriu o SISU e foi se inscrever, ele já foi alertado da documentação que precisaria apresentar. Essa confirmação de vaga do listão agora, ela tem que ser presencial em todos os campos e como é que ela acontece? A confirmação de vaga é presencial ou por procuração. Então você pode eleger um procurador para que entregue a documentação. Você precisa estar aqui para entregar. Como o SISU trabalha com prazos muito apertados, nós não utilizamos o SEDEX para não termos problemas, porque às vezes o documento não chega e acaba prejudicando o candidato. Então ele se desloca e entrega a documentação, manifesta o seu interesse em participar da vaga ou elege um procurador que apresenta a procuração aqui e pode entregar a documentação. Mesma coisa na chamada oral da lista da espera. Ele precisa estar aqui ou um procurador entregaria essa documentação. No caso específico do candidato selecionado, na primeira opção do curso que ele escolheu, o que acontece se ele, por acaso, ele vir a deixar de fazer a sua matrícula agora no prazo? Ele perde a vaga? Se ele deixar de fazer a sua matrícula agora no listão, na primeira chamada ele perde a vaga. Ele precisa realizar a matrícula. E quando será o próximo processo seletivo do SISU? Quando que vai ser realizado? O próximo processo seletivo provavelmente vai se abrir o termo de adesão em novembro, dezembro, agora de 2016, e as inscrições provavelmente vão ser abertas depois da divulgação do resultado da prova do Enem. Geralmente em janeiro, primeira semana de janeiro, divulga o resultado da prova do Enem e o SISU já abre o processo de inscrições, que ocorre em janeiro. Então, termo de adesão, que é preenchido por nós, pela instituição, onde a gente elenca os cursos e as vagas, novembro e dezembro de 2016, e a abertura do SISU para inscrição de candidatos, primeira e segunda semana de janeiro. Além do SISU, quais outros processos seletivos existem aqui na UFSM? Bom, além do SISU nós temos o processo seletivo seriado, que está em extinção, está terminando, é a última edição esse ano. Foi levado já, nós entregamos o processo administrativo para a reitoria de administração, entregou para ser aprovado no CEP, que trabalha com 20% das vagas em todos os cursos da UFSM. Então, ele vai à votação no dia 17 de junho no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e provavelmente seja publicado entre o dia 17 e dia 18, já publicamos o processo seletivo seriado. Além disso, o SISU na realidade tem um obstáculo relacionado às provas de conhecimento específico. Nós propusemos ao curso de música e ao curso de dança bacharelado, que fosse somente entre habilitado ou não habilitado, para que esse documento de habilitado ou não habilitado em música ou dança fosse cobrado na confirmação de vaga. Mas o curso de música e o curso de dança bacharelado nos explicaram atentamente que nós fazemos um processo de avaliação que já parte dos conhecimentos específicos. Então, 50% da nota é a partir do conhecimento específico, através de uma prova prática em música e dança bacharelado. E isso é muito interessante porque a gente acaba, de certa forma, criando um processo específico que considera a nota do Enem em 50% dentro da proporção e 50% para a prova de conhecimentos específicos na música e dança bacharelado. Então, é um processo bem interessante, é um edital próprio, elaborado pela Copervis, com toda a qualidade da Copervis, supervisionada pela Prograde e recepcionada as matrículas pela Comissão de Seleção e Ingresso, que é o processo música e dança, que nas próximas semanas também vai ser publicado o edital do processo seletivo música e dança. Além do processo seletivo música e dança, nós temos também um processo específico, que é o processo seletivo indígena. A novidade foi que no ano passado nós tivemos mais de 200 inscritos, é feita uma divulgação grande em relação às aldeias Kaigang e Guaranis, que são as principais etnias aqui próximas do Rio Grande do Sul. Então, nós divulgamos amplamente, conversamos com os caciques que falam das suas demandas, o que eles precisam em termos de formação profissional para as suas aldeias e aí consultamos os cursos e abrimos vagas. São 20 vagas para o processo seletivo indígena, que é uma prova específica que trabalha também com os elementos normais do ensino médio, mas trabalha com a questão da cultura indígena, trabalhando a sua linguagem, o seu modo de percepção. Então, é um processo, não vou dizer inédito no Brasil, são poucas instituições que têm um processo específico para a seleção indígena. Também um edital que nas próximas semanas vai ser aberto. Então, nós temos aí, em paralelo, o processo seletivo seriado, o próprio Sisu, agora com a primeira chamada, depois com a lista da espera, o processo seletivo música e dança bacharelado e o processo seletivo indígena. Então, a gente tem bastante trabalho, a Prograde, integrada com a comunidade, de forma democrática, atendendo essas demandas todas, enfim, e a fala, com o respeito à diversidade no acesso e com as cotas, e muito interligada também com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, no que tange à permanência, né? Ou seja, a UFSM preocupada no ingresso, permanência e formação dos seus acadêmicos. Certo, então, Jerônimo, a gente agradece os teus esclarecimentos. Essas foram as informações a respeito do Sisu. TV Campos Entrevista fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.